Fala pessoal do canal Tiago Borges, Bob Proctor dublado. Hoje estou trazendo mais um áudio com legendas, referente ao vídeo Como Alcançar os Seus Objetivos, da série 6 Minutos para o Sucesso, do mestre Bob Proctor. A partir da próxima semana, postarei as traduções de coaches internacionais, às sextas-feiras. Na próxima sexta-feira, dia 25 de janeiro, trarei mais uma tradução do Bob Proctor, cujo título é Como Eliminar o Medo da Sua Vida. No mês de fevereiro, voltarei com o DVD 3, de You Were Born Rich, Você Nasceu Rico. Se você não assistiu aos DVDs 1 e 2, eu vou deixar os links aqui na descrição. Espero que gostem do vídeo de hoje. Bom estudo! Olá e seja bem-vindo a mais um 6 Minutos para o Sucesso. Eu quero falar com você hoje, por apenas alguns minutos, sobre objetivos. Eu quero falar com você sobre onde você está indo e sobre o que você quer fazer com sua vida. Observe, a maioria das pessoas nunca vai atrás do que elas querem, porque elas não sabem cada passo que elas têm que dar para chegar lá. Quero que você pense em uma pessoa escalando uma parede de gelo. Agora, a única regra para alcançar um objetivo que você tem que saber, é saber para onde você está indo e saber que você vai chegar lá. Você não tem que saber como você vai chegar lá. Agora, preste atenção a isso por um momento. Imagine um alpinista com todos os seus equipamentos. Ele tem seus crampons, ele tem sua corda de escalada, suas picaretas, seu óculos de proteção. Como ele chega ao topo? Ele está de pé no chão e ele está olhando para uma parede de gelo vertical, com talvez uns 100 pés de altura. Ele olha para cima e ele não tem absolutamente nenhuma ideia do caminho que ele vai seguir. Ele apenas se vê no topo. Ele começa a escalar e ele coloca uma picareta e em seguida outra picareta. Então ele levanta um pé e depois o outro. Agora ele não está mais no solo. Ele está suspenso em uma parede. E uma parede vertical de gelo, que tem 100 pés de altura. Ele se adapta às mudanças que estão ocorrendo em seu ambiente. E em seguida, e só então, ele vê o próximo passo. E ele move essa picareta. E depois a outra picareta. Depois um pé e outro pé. Agora, é assim que ele chega ao topo. Um passo de cada vez. E é assim que você vai chegar ao seu objetivo. Você só tem que saber o primeiro passo a dar. E quando você dá esse passo, você vai descobrir que as suas condições, circunstâncias e ambiente vão mudar. Então, você verá como você tem que dar o próximo passo. É uma questão de adaptação. O tempo inteiro. Você só tem que saber duas coisas. Você tem que saber para onde você está indo. E você tem que saber que você vai chegar lá. Você tem que ver isso em sua mente. Agora, esse é o belo cenário. É disso que se trata. Mantenha isso em sua mente. E pense nisso com frequência. Pense. Toda vez que você pensar em seu objetivo. E você estiver tentando descobrir como vai alcançá-lo. Pense nessa parede vertical de gelo. Qual é o próximo passo? Isso é tudo que você realmente tem que saber. Um passo de cada vez. E você vai chegar onde quer que você esteja buscando chegar. Foi assim que Hillary chegou ao topo do Monte Everest. Aqui é Bob Proctor. Obrigado. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges. Fique com Deus. Fique com Deus. Obrigado.